Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos viajar pela Terra-média pela mão de John Howe, pois iremos fazer a resenha do livro A Middle-earth Traveler, um viajante da Terra-média. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Hoje estamos aqui para falar sobre um dos mais conceituados ilustradores da obra de Tolkien. Vamos falar de John Howe. John Howe pertence àquilo que nós chamamos o grande trio de artistas da obra de Tolkien. Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. John Howe tem uma carreira de décadas a ilustrar a obra de Tolkien. Temos vários livros com artes de John Howe, como por exemplo os volumes do History of Middle-earth, as edições de paperback, que são todos com capas de John Howe, assim também como calendários e temos também livros da sua autoria. Um destes livros é então este aqui que é A Middle-earth Traveler, ou seja, um viajante da Terra-média. Este livro saiu em 2018 pela HarperCollins Publishers. Nós já temos aqui uma playlist dedicada a John Howe, com a sua biografia, com vários vídeos sobre as suas artes, artes do Silmarillion, Senhor dos Anéis, Hobbit. Temos também a resenha dos Unfinished Tales, que é ilustrada tanto por ele como também por Alan Lee e Ted Nesmith. E também temos a resenha deste livrinho aqui, que é o Myth and Magic. Este é também um livro de John Howe, mas não é exclusivo do Senhor dos Anéis, ou da obra de Tolkien. Este livro é de 2001 e foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no TT, que ele basicamente resume a carreira de John Howe. Se quiserem conhecer mais sobre a carreira de John Howe para além da Terra-média, este é um livro ideal. Este livro é então o seu novo livro, que é de 2018, e ele tem o subtítulo Sketches from Bag End to Mordor. E, através deste livro, o John Howe quer que nós viajemos com ele pela Terra-média. Não só visitarmos aqueles lugares que já são conhecidos do leitor, os locais principais dos eventos do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion, mas ele também nos quer levar a visitar o que está por trás da colina e o que está para além do horizonte. Na sinopse do livro, é-nos dito que iremos explorar batalhas das eras passadas, que na altura do Senhor dos Anéis eram apenas mitos, e também iremos explorar reinos perdidos e mitos antigos. O livro é maioritariamente composto por vossos. Temos artes conceptuais, temos artes antigas e artes que são exclusivas aqui para este livro. Ao contrário deste livro aqui, que contém grandes ilustrações, ilustrações bem coloridas, com bastantes detalhes, este livro é maioritariamente composto por vossos. Daí se chamar-se Sketches From Bagged to Mordor, ou seja, vossos desde bolsão, desde fundo do saco até mordor. Então, é um livro de vossos. Como podem ver, a maior parte das ilustrações são ilustrações a lápis, assim em carvão. Temos, é claro, algumas a cor, mas 90% são vossos. E já que o livro se chama A Middle Earth Traveler, um viajante da Terra-média, este livro é como se fosse um jornal de viagem de alguém que está a viajar, a percorrer toda a Terra-média. Ou seja, não temos aquelas artes perfeitas, cheias de cor, artes que requerem muito tempo, mas sim artes mais rápidas, que são feitas, lá está, num pequeno caderno de viagem. Então, eu acho que é um conceito bastante interessante. Vocês aqui neste livro irão encontrar muitas artes que nos remetem, lá está, aos filmes de Peter Jackson e até mesmo àquilo que temos agora em Rings of Power, porque, como vocês sabem, o John Howe também trabalhou como artista conceptual em Rings of Power, em Os Anéis de Poder. Eu encontrei este livro à venda na Amazon do Brasil. É um preço um pouco elevado, mas é um livro importado e estava com portos grátis para quem tem o Prime. Então, eu vou deixar aqui em baixo o link na descrição para quem quiser adquirir. Agora, sem mais demoras, vamos aproximar a câmera para explorarmos tudo o que este livro nos tem para oferecer. Agora sim, já estamos aqui com o nosso livro mais de perto e vamos ver todos os detalhes. Então, o livro, como a maioria dos livros da HarperCollins, a edição de capa dura é com Dust Jacket. E esta Dust Jacket, como vocês podem ver, está bastante destruída. Isto porque eu comprei-o na Amazon a um preço muito, muito bom. Ele dizia que estava usado, mas que o livro em si estava em boas condições. Ele estava, penso que, a metade do preço mesmo. Então, eu não hesitei e comprei. O livro em si, ele está em perfeitas condições mesmo, mas a Dust Jacket está bem destruída. E depois tenho aqui estes três autoculantes da Amazon. Mas, pessoal, eu não me importo porque o livro em si está ótimo. E o Dust Jacket é sempre o Dust Jacket. O livro tem, assim, esta arte do Gandalf, aqui. E temos em Hot Stamping, alto relevo, A Middle Herd Traveler, um viajante da Terra-média, Sketches from Bag End to Mordor, Esboços desde Bolsão, do Saco até Mordor. E depois temos aqui, então, assim, uma moldura, também em Hot Stamping. E depois, o nome do John Howe, como ele o assina, assim em branco. Aqui temos o símbolo de HarperCollins, o título do livro e o monograma de Tolkien, Como já é padrão também nas edições, aqui o nome do autor. E aqui temos a continuação da imagem. Nas orelhas, aqui deste lado, temos um pequeno resumo, Uma pequena sinopse do livro, aqui com uma ilustração. O preço em libras e em dólar canadiano. E aqui uma pequena biografia do jornal, com uma foto e o Gollum. Retirando, então, a Dust Jacket, e pôndo para o lado, não precisamos dela, Temos, assim, a capa do livro, que é igual à Dust Jacket, Só que não tem a inscrição. Como nós temos, por exemplo, no volume único brasileiro, Como vocês podem ver, no volume único brasileiro do Senhor dos Anéis de Alan Lee, Ele não tem uma Dust Jacket, tem uma Sleepcase, Mas, quando retiramos a Sleepcase, fica também apenas a arte do livro, Sem título e sem nenhuma informação, Exceto que este aqui ainda tem a informação na lombada. A capa também é soft touch, assim como esta edição aqui do Alan Lee, É sim um toque meio avoldado, Mas as brasileiras são mais avoldadas ainda. É suave, mas este é muito mais suave. Antes de pormos de lado o Alan Lee, Este livro, ele é do mesmo tamanho que estes sketchbooks aqui do Alan Lee, Que temos do Hobbit e do Senhor dos Anéis, Que em breve também terámos aqui resenha. Eles são do mesmo tamanho, Também ainda se jacket com capa dura, Se bem que este não é tão suave. Aqui a capa não é tão rodada, o toque. E só para comparar o tamanho do livro com as edições capa dura da HarperCollins, O livro do Tolkien, O livro é um pouquinho maior, Tanto em altura como em largura. Agora sim, chega de Alan Lee, Vamos continuar aqui com o nosso John Howe, Como podem ver, a imagem aqui também assistente para a quarta capa, Aqui a lombada. Aqui já não é hot stamping, Não tem qualquer relevo. Ao abrir o livro, Temos então aqui a folha de guarda, Que é assim neste verde meio-meio acinzentado. E depois temos o padrão, Que é papel cochê, Mas é um papel cochê, assim, Com muito pouco brilho. Não é aquele brilho que rebate mesmo a luz, assim, E fica desconfortável. Temos então aqui o frontispício, Temos aqui a ficha técnica, O índice, Com todos os capítulos, E depois uma introdução. Aqui na introdução, O John Howe começa por falar na importância dos mapas, Na obra de Tolkien, E aqui ele cita quatro níveis, Para ele imaginar a sua terra média, Para ele criar a sua terra média. O primeiro são as histórias em si, Depois as descrições e os detalhes presentes nas histórias, E os lugares e os eventos que inspiraram o autor, Ou seja, os lugares e eventos do mundo primário, Que inspiraram Tolkien. E depois as localizações da Nova Zelândia, Onde foram feitos as duas trilogias de filmes, Do Peter Jackson. Ele diz aqui também que foi fantástico para ele, Poder dar vida à terra média. Continuando então, Temos aqui o prólogo, The Making of Middleheart, Onde se fala sobre o blues e música. O livro tem, assim, Algumas ilustrações a cores, Mas a maior parte das ilustrações, São os boços. Temos aqui as duas lâmpadas. No TT News de novembro, Eu falei sobre o facto de na Nova Zelândia, No Hobbiton Movie 7, Estarem a ser construídos os interiores, Das tocas Hobbit, Porque elas, basicamente, São só a fachada por fora, E agora sim, Eles estão a trabalhar no interior das tocas, Para poderem ser visitados. E esta arte aqui, Está nessa notícia, No site oficial do Hobbiton Movie 7. Então, lá está, O John Howe continua a inspirar A Terra Média de Peter Jackson. Como podem ver, O livro tem, assim, Pequenos textos que falam sobre A inspiração do John Howe Para criar as suas artes. E tem, assim, Várias ilustrações a preto e branco. E temos aqui o Tom Bombadil. E vocês conhecem este cidadão? É o Peter Jackson. É o Peter Jackson. Então não, O Tom Bombadil não é o Jack Black. É sim, O Peter Jackson, E nós exigimos as cenas cortadas disto, Por favor. Eu achei engraçado, E ele combina perfeitamente Com o Tom Bombadil. Então temos aqui também a Goldberry, E temos já mais um capítulo. E o Radagas. Temos aqui esta arte, Onde está? Dos feiticeiros, Dos Eastery. Exato. Esta arte aqui, Dos Shikos e Eastery, A chegar ao mesmo tempo. Ok? Como se eles estivessem chegado ao mesmo tempo À Terra-média. Mas, Eu adoro esta arte. Acho que está incrível. Aqui temos O Gandalf, Ou o Saruman. E depois aqui os outros, Os outros magos. Eu acho que está linda. E depois temos aqui, Uma frase semelhante àquela do Not all those who under are lost. Mas, Not all who under are lost. E tem a ver também com os magos em si, Não é? Porque eles também vagueiam muito E percorrem a Terra-média E podem não estar perdidos. O que é o caso dos magos azuis, Não é? Nós sabemos que eles vagaram Para muito longe. Mas será que cumpriram ou não A sua missão? Fica o questionamento, Não é? Aqui temos assim também Estas páginas assim, Mais amareladas. Como se fosse um papel mais antigo. Ficam muito bonitas. Temos aqui o Saruman. Esta arte aqui está lindíssima. É uma recriação daquela arte Do Tolkien, Da Taníquo Atil, Não é? Temos na capa do simário Brasileiro. Está lindíssima. E aqui, Vocês lembram-se Daquele trailer promocional Da Amazon, Do Prime Video, De Rings of Power, Em que o trailer se chama The World Needs More Elf Fans. O mundo precisa de mais fãs de elfos. Onde nós vemos um mini a rondinho, Um pequeno menino, Em que ele começa a ler Os Senhores Anéis E depois compra cosplay de elfos. Quando o menino está na cama A ler à noite, Ele está debaixo dos lençóis E nos lençóis Aparece esta ilustração. Inclusive, Na parede do quarto do menino Temos um póster Com esta arte também. Então, É também mais uma curiosidade Aqui do livro. Aqui, Estes capacetes Parecem semelhantes Àquela alma De que nós também falámos No último de que tem uso. A Weta tem uma linha De capacetes, De mini capacetes Dos filmes do Peter Jackson, Não é? E um dos últimos capacetes A ser revelado Foi um arte conceptual Do capacete Do Witch King Que é bem semelhante Com estas aqui. Então, Isto aqui serão também Capacetes Para Para outros Nazgul. Estas artes aqui Do Mar de Runtos Estão um pouco Estranhas. Parece assim Arte digital. Bem maluca Assim com estas Colunas de pedra. Acho muito estranho. Não gostei desta. Não gostei desta. E por fim, Temos aqui um Boa Script, Um epílogo Que se chama In Good Company Em Boa Companhia Onde ele fala também Mais sobre Trabalhar com o Alan Lee Com o Peter Jackson Fazer parte Da equipa Das trilogias Especialmente Do Hobbit Então ele encerra Assim o livro A falar um pouquinho Da sua experiência Como artista conceptual E o livro Termina assim É isto. Vamos lá então Encerrar também O nosso vídeo. Eu espero então Que tenham gostado De conhecer aqui Este livrinho Para quem é fã Das artes Da obra de Tolkien Até mesmo Para quem é artista E gosta de Estar dentro também Da mente Dos outros artistas Da obra de Tolkien Eu acho que é um livro Essencial É um ótimo Complemento À vossa estante E à vossa coleção E o John Howe Ele está praticamente Presente em tudo aquilo Que nós temos de Tolkien Sejam os livros Os calendários Os jogos E depois é claro Também as adaptações E aqui Através de todas as artes E também dos textos Ficamos a fim De ser mais Deste artista E também Sentir o amor Que ele tem Pela obra de Tolkien E é isto pessoal Eu espero muito Que tenham gostado Deste vídeo Por isso já sabem Se ainda não o fizeram Deixem like no vídeo Comentem aqui em baixo O que acharam E subscrevam aqui o canal Não se esqueçam Que também se podem Tornar membro Aqui do canal E fazer parte Da nossa membership E que também podem Deixar aqui em baixo Um valor de mais Ou um Obrigada Sigam-nos também Pelas nossas redes sociais E sigam também O nosso site TolkienTalk.com.br Não se esqueçam Que também nos podem A usar Comprando através Dos nossos links Na Amazon O link deste livro Ele vai estar Aqui em baixo Na caixa de descrição E também Podem comprar Através da nossa página Do Submarino Por hoje Ficamos por aqui Espero que tenham gostado Deste vídeo Vemos no próximo E um grande beijinho Tchau Legenda Adriana Zanotto